A minha filha mais velha está na universidade, o meu filho anda num colégio e a profissão da minha mulher, que é advogada. Portanto, é complicado, nesta altura, as pessoas virem para cá. Não impede porque o acordo que nós temos, digamos, é tentar encontrarmos quantas mais vezes melhor. Ou eles vindo de Angola ou eu indo a Portugal, se bem que eles têm vindo mais a Angola do que eu indo a Portugal, mas temos-nos encontrado e com a minha mulher encontramos praticamente todos os meses e com os meus filhos todos os dois em dois meses, três em três meses. A minha mulher adorou Angola, o clima, as pessoas, a simpatia das pessoas, sobretudo fora do Luanda. O fora do Luanda é fantástico. O Luanda em si, digamos, é um bocado complicado devido ao trânsito, devido a todo esse stress que existe. Mas fora do Luanda, anda-se bem, anda-se tranquilamente, podemos viver a nossa vida tranquilamente e ela adorou. Os meus filhos, sendo mais novos, também gostaram. Curiosamente, eu pensei que houvesse algum problema em gostarem ou não gostarem. Adoraram, adoraram. Também têm... eles não pensam tanto nesse aspecto da vida, mas acho que gostaram imenso. O meu filho convive com muitos jovens angolanos, aliás, no colégio onde ele está existem jovens angolanos, portanto, já se conhecem e andaram cá juntos, conheceu outras pessoas e, portanto, esse adorou. Ela é um bocadinho mais complicada, também veio com um bocadinho mais de tempo também para estudar, anda na universidade e, portanto, aí saiu menos. Mas também gosta um bocadinho de Angola e, sobretudo, gosta mais fora do Luanda. Angola é... as pessoas são simpáticas, as pessoas são amáveis, as pessoas são... são pessoas de braços abertos, são como família. Depois, o país é bonito, é fabuloso, porque o país não é Luanda, nem são as estradas entre as diversas vilas à volta de Luanda. O país é Malanjo, o país é Lubango, o país é Oconeno, o país é Cabinda, o país é fabuloso. Tem praias fantásticas, tem mato fantástico, tem animais, tem tudo aquilo que a gente queira ver e que se dê um bocadinho ao trabalho de procurar e de visitar. E, portanto, desde que a gente se sinta bem, estamos em casa. Identifiquei-me com algumas músicas e posso lhe dizer, por exemplo, que há uma que eu ouço sempre com muita emoção, que é do Matias Damásio, O País Novo Angola. Porque, quando ele diz vamos deixar, vamos fazer crescer este país, eu considero que aquilo que o trabalho que esta equipa tem feito aqui na Vidruo é para fazer crescer Angola. E há bocadinho dizia-lhe que a Vidruo esporta para 10 países e, portanto, não é qualquer empresa que consegue fazer isso, não é qualquer grupo de pessoas que consegue fazer isso e, portanto, eu tenho muita honra em encabeçar este grupo aqui na Vidruo que conseguiu isso. Portanto, essa música, para mim, emociona-me sempre. Mas gosto muito, gosto muito de música anguana. Se me pergunta se gosto muito do Kuduro, consigo ouvir duas ou três, quatro ou cinco. Não consigo passar uma noite toda ainda a ouvir o Kuduro, mas gosto. A maioria dos angolanos percebem perfeitamente que há um crescimento e que estamos a aproveitar esse crescimento, e que estamos a tirar sumo desse crescimento. E isso basta ver a quantidade de automóveis que há na cidade, a quantidade de lojas de roupas, centros comerciais que estão a abrir. Portanto, quer dizer, se há oferta para o público, quer dizer que o público tem ganhos para poder fazer as compras localmente nessa oferta. Portanto, isto não será só para quatro ou cinco, será para muito mais, uma porcentagem muito maior da população angolana. Se Angola precisa de profissionais que põem a mão na massa, sim. Em todo o tipo de profissões. Sejam eles angolanos, ou sejam eles estrangeiros, se não houver angolanos, para poder, ainda em quantidade e de qualidade suficiente. Acho que nenhum país, seja ele Angola, seja o outro qualquer, precisa que venha um estrangeiro e tomar as decisões para o seu país. Mesmo estratégicas de uma certa indústria ou de uma certa empresa. Agora, precisamos é, se calhar, pessoas que ponham, como venhamos a dizer, a mão na massa. Que ajudem, que trabalhem, que ensinem as outras pessoas os melhores métodos, os melhores procedimentos, para que, mais cedo ou mais tarde, possam ser substituídos, então, por nacionais. O crescimento é muito grande. Com crescimentos de dois dígitos, só o ano passado é que baixou dos dois dígitos. Mas, mesmo assim, muito próximos do nove, dez. Portanto, há poucos países a quem isso tenha acontecido. E, portanto, o crescimento é muito, muito, muito rápido. A Angola que está a erguer, e se reduzirmos, se calhar, a Luanda, aquilo que se viu nos últimos anos, muitas construções, muitas infraestruturas. Infraestruturas necessárias, como estradas, gotos, canalização de água. Portanto, isso é necessário para fazer de Luanda uma vila, uma cidade que se possa comparar a uma cidade estrangeira. A higiene nas ruas, os serviços de recolha de lixo, etc., está tudo a ser implementado, ou já implementado, mas em termos de tentar ser melhorado. Nos arredores, estamos a ver todas essas melhorias também que estão a avançar. Em termos de escolas, há escolas novas, há escolas que têm que ser renovadas. Se eu olhar, por exemplo, ao Cacoaco, a escola da Vidrule, ali ao lado mesmo da fábrica, não tem condições, penso que tem que ser renovada, tem que ser melhorada. E, nesse aspecto, acho que o Executivo está a trabalhar muito bem e as coisas estão a ser feitas. Quanto às obras arquitetónicas que cresceram na cidade de Luanda, é verdade que a nova Assembleia é imponente, é fantástica. Eu não percebo nada de arquitetura, mas acho que é muito bonita, acho que é, e sobretudo espero, é que ela possa ser uma casa com as melhores condições para os deputados poderem trabalhar e poderem levar Angola para a frente. Eu diria que sou uma pessoa afortunada, porquê? Porque sou um de muitos jovens angolanos que têm o privilégio de manter contato a nível profissional, a nível social, com outras pessoas estrangeiras que estão cá no nosso país, não só para trabalhar, mas para viverem e conviverem connosco. E eu não vejo a vinda destas pessoas como uma ameaça, pelo contrário, é sempre uma mais-valia, principalmente para nós, os jovens, que estamos a começar uma carreira, e acredito que a população angolana é sobretudo jovem, temos que aproveitar a oportunidade que temos de ganhar e beber da experiência dos estrangeiros que fazem de Angola a sua segunda casa. Se for o jogo de Angola e Portugal, com certeza que ele vai apoiar mais a seleção angolana. Ele vive o girabola. Nós só temos um pormenor, ainda não consegui convencê-lo a ser do 1º de agosto. E aí é que discutimos de vez em quando. Apesar da diferença de idade, pôde não parecer, mas eu sou muito mais velho dele. Obrigado. Pôde não parecer, então... Não... Gosto de ver a dançar o do cotovelo. Temos um esquema formado. Eipa! Vamos roubar o toque. O bom aluno é aquele que sempre depois faz melhor que o mestre. Nisso, faço questão de ensinar o cu duro, a tarraxinha, também dançamos mais ou menos. Aldrabada, mas dançamos. Não, depois vais pensar que ele é mais angolano do que eu, né? Eu me lembro quando era criança e acompanhávamos os carnavais dali, do prende até aqui a Mutamba. Eipa! É um mundo completamente diferente. Mas também, depois, se calhasse os ovelhos já estarem em casa antes de chegar, já... Mas mesmo em termos de trajes, já se vê que ele está a ser muito mais trabalhado. O carnaval na minha terra é muito parecido hoje em dia. Já é muito parecido com aquilo que nós vivemos aqui em Angola e mais concretamente em Luanda. No passado, o carnaval em Portugal, desculpem o termo, mas abrasileirou-se, não é? Houve muito aquele período das novelas, trazer artistas das novelas, trazer os grupos de samba, etc. E isso eu acho que não me deu muito resultado. Para já, em fevereiro ou março, em Portugal está frio e chuva. No Brasil está muito calor e logo a partir disso não funcionou. Hoje em dia, estamos a regressar um bocadinho ao carnaval cultural, com a cultura nacional portuguesa. Do mesmo modo que é o carnaval aqui em Angola e mais concretamente aqui em Luanda. O que nós vimos lá fora, há pouco, na preparação do desfile, é a cultura angolana que está ali. É a base da cultura angolana que está ali. Hoje em dia, claro, eu não sou muito carnavalesco, não sou muito de ir para a pista ou para a rua, mas gosto de ver, gosto de assistir e identifico muito mais com o carnaval daqui de Angola. Porque é um carnaval muito mais animado, é um carnaval que as pessoas estão alegres, estão satisfeitas, estão felizes, exteriorizam tudo, todos os seus problemas que possam ter, esquecem-nos nesse dia e exteriorizam a sua alegria. E isso é, eu sou um bocado assim também. Também tenho periodos em que tenho esquecido dos meus problemas e, portanto, identifico muito mais com aquilo que se passa aqui em Luanda, que se passa ali fora na rua, do que aquilo que se passa no meu país. Se Angola fosse uma criança de 12 anos, aquilo que eu lhe diria era, primeiro, continua na escola, tenta ser um bom aluno, tenta perceberes bem as matérias que os professores te querem transmitir, tenta ouvir os teus pais, tenta ouvir aquelas pessoas que tentam educar. Há um país que eu tento educar. Dá formação às crianças, temos que os acompanhar na escola, temos que lhes dar, os encaminhar, educar. Não é só os pais a educá-los, mas também toda a sua envolvente. Temos que educar este país, temos que os ajudar a crescer. Nós mais velhos que temos mais experiência e, portanto, tentar ajudar, ajudar os mais novos a irem pelo bom caminho para poderem, um dia mais cedo ou mais tarde, tomar algumas rédeas. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Amarangola, o programa que lhe conta tudo sobre a comunidade estrangeira, que escolheu o nosso país para viver e trabalhar. Está convidado a rever esta reportagem na nossa página, no Facebook ou no YouTube, através do canal Novo Angola e, claro, a deixar o seu comentário. Se quiser nos contactar, pode fazê-lo através do e-mail amarangola.gmail.org Receba um grande abraço da equipa que habitualmente trabalha para si. Passo bem. Até a próxima.